Pessoal, sobre a formação de frente de estados do sul e do sudeste, eu quero me manifestar aqui. A gente nunca achou até hoje que os estados do norte e do nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles, serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do sul e do sudeste. Ações para o desenvolvimento, questões tributárias, enfrentamento à pobreza, governança federativa, proteção ao meio ambiente, defesa do agronegócio, enfrentamento ao crime, são alguns dos temas. Mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. É nisso que eu acredito. Um abraço.